Precisa de alguma coisa? O que você está fazendo aí? Ah, cuidando do estoque. Dei sorte de estar com um dia de folga, né? Sim, que coincidência boa. Não, só estou comprando umas coisas para casa. Ah, ok. O seu irmão precisa de produtos de barbear? Tem alguns em promoção. Acho que ele já tem tudo. Mas é, obrigada. Bom, bom, bem, me avise se tiver faltando qualquer coisa que precisar. Não, deixa pra lá. Oi, meninas. Estão prontas? Estamos, mãe. A gente pode ir lá fora enquanto jogam baralho? Acho que não vai dar tempo de brincar hoje, querida. Agora vamos. Marianne, pode vir aqui? Desculpa, Tessa, mas eu estou compreza. Qual é a desculpa dessa vez? Repare os emergenciais no dique do castor. Tessa, olha só. Não, não quero ouvir. Quero falar com você agora. Ou eu preciso começar a cobrar suas dívidas. Tinha esquecido completamente disso. Eu lembro. Mas não exatamente assim. Tá, vamos relembrar a minha versão, ok? Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Marianne! Podemos falar? Não, não podemos. Deixem as compras aí, crianças. Vamos. Não, por favor, vamos conversar só uns minutos. Ok? Nossas lembranças são diferentes. Eu acho que faz sentido. Rashomon, sabe? Não sei o que rolou. Mas elas foram até o balcão e aí a Marianne brigou com a Tessa, né? Não, a Marianne defendeu a gente porque a Tessa ficou toda moralista. Tá, igual vai ser. Eu quero falar com você agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. Não, foi a Tessa. Ela deu uma de Jack Thompson pra cima dela. Eu quero falar com você agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. O Senhor disciplina a quem ama. Está falhando com essas crianças, Marianne? Me julgue o quanto quiser. Mas não espalha esse ódio perto das minhas filhas. Espalhar ódio? Eu tô tentando ser sua amiga. Elas precisam de uma mão firme pra guiá-las. E você? Meu Deus. Você acha mesmo que tá sendo uma amiga agora? Falando das minhas filhas desse jeito? Sim. Você pode não acreditar. Mas amigas não servem só pra empréstimos, Marianne. Realmente quer discutir? Ótimo. Vamos pro escritório. Eu já volto, crianças. Fiquem aqui dentro, tá? O que deu em você? Queria que você tivesse confiado em mim. Eu não acho que a Tessa tava sendo tão grossa. Você não conhece ela. E tanto faz quem começou. Depois que entraram no escritório, as duas brigaram. Qual foi o motivo da briga delas? Eu? Não sei. Não dava pra ouvir nada com a música alta. Mas aí, agora que a gente sabe que ela mentiu na nossa cara, vamos perguntar. Precisa de alguma coisa? Mais cedo, você disse que a Marianne não desabafava muito. Mas vocês tiveram uma discussão pesada uns meses antes dela morrer. Não foi? Brigávamos o tempo todo. Tem que ser mais específica. Não foi sobre quem roubou na canastra. Foi bem mais sério. Você se trancou com ela no escritório pra gente não ouvir. Desculpe. Isso faz muito tempo. Bom, eu tava muito ocupada. Ok. Fica à vontade. Merda. Acho que ela sabe mais do que ela tá falando. Mas não tem como colocá-la contra a parede se a gente nem sabe o que quer. Se a gente descobrisse do que se tratava, ela não teria desculpa. Claro, mas como a gente faz isso? A música tava muito alta pra ouvir o que tavam falando. Marianne e Tess eram obcecadas por aquela música. Ela tocava o tempo todo. No que tá pensando? A gente tá tendo essas visões sempre que vimos ou ouvimos algo muito emotivo. Então ouvir a música pode ser um gatilho? Acho que você pode estar certo, Ronan. A gente não pode voltar nela com uma informação meia boca. Vamos falar com o Tom. A gente tem que se preparar o máximo possível. Ok. Vamos ver se descobrimos que música era essa. Oi, Tom. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como vão os negócios? É, o movimento não tá tão alto, então deu pra gente finalizar o inventário. Acho até que vamos fechar mais cedo. Talvez ver a final de sobrevivendo no gelo ao vivo. Não conta pra Tessa, mas eu torço pro Bud. Ela acha que ele é muito cruel. E eu falo, esse é o jogo. Já provou aquela nova barra de chocolate que chegou a semana passada? Ah, não. Ainda não. Achei que não ia gostar. Pimenta com chocolate? Até que não é ruim, viu? O que que eles vão inventar agora, hein? Qual o próximo passo na campanha? Manifestação no porto. Os pescadores estão ficando cansados dos negócios de sempre. Eu tenho umas ideias sobre como manter as populações de peixes, mas também colocar comida na mesa. Pegue alguns folhetos e ajude a espalhar a palavra. Essa pergunta pode ser estranha, mas... Você lembra do nome da música que a Tessa e a Marianne gostavam? Elas tocavam o tempo todo. Como é que eu esqueci? Acho que ela ainda guarda o CD por aqui. É, tá um pouco desgastado. Não é mesmo? Ah, espera aí. Tá aqui, olha. Eu fiquei feliz quando guardaram ele, pra ser sincero. Essa música é melosa demais, pro meu gosto. É essa aqui, né? Acho que sim. Uau, eu acabei de entrar no túnel do tempo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Hum. Vamos dar uma olhada nessa. Mãe, para! Não me faça essa vergonha! Ah, é? Tessa, vem dançar comigo. Eu sei que amo essa música. Ah, eu não poderia. Alguns de nós estão realmente tentando trabalhar aqui. Esqueci o quanto ela podia ser despreocupada. É. Que merda será que aconteceu? Você acha que tem mais demoras por aqui? Não sei. Vamos ver. As crianças vivem me pedindo esses doces. Mas eles são tão caros. Pode pegar uma sacola, não tem problema. Ah, não. Eu não posso, Tessa. Pode sim. Ok. Mas anote a dívida no seu caderninho. Tá, tá. Como você quiser. Pronto. Tá bom? Sim. E eu vou passar aqui na quarta pra te ajudar a fechar. Como prometi. Às vezes a Tessa tratava a Marianne como uma filha. Em outras palavras, a Tessa se achava altruísta e tratava a Marianne como uma coitadinha. Ela queria ajudar. Vamos tentar encontrar a agenda que ela estava segurando. Eu sei que a Tessa ainda guarda um monte delas em algum canto. Tessa se achava altruísta e ativa a Marianne como uma filha. O que tá fazendo aqui? Eu achei que precisava de ajuda na loja. Precisava de ajuda há duas horas. Você bebeu? O quê? Não, só tive um dia ruim, tá? Tomei um comprimido. Eu tô bem. Marianne. Falei que tô bem. Vamos, crianças, vamos. Peraí, por favor. Tem que te dar uma coisa. Dá uma olhada quando chegar em casa, ok? Eles podem resolver essa bagunça. Trabalhe com esse pessoal há anos. Eles podem ajudá-la. Sobre o que era aquele panfleto que a Tessa deu pra Marianne? Eu não sei. Eu vi ele no quarto da Marianne. Tinha uma cara sinistra, mas eu não levei muito a sério. Mas era coisa ruim. Tipo, ruim feito terapia de conversão. Sinto muito. Nossa, se for isso, eu vou querer saber o que a Marianne achou. E a gente tem que jogar provas na cara da Tessa. Vamos tentar encontrar a agenda que ela estava segurando. É. Eu acho que elas ficam guardadas no escritório da Tessa. Posso ajudá-la, Alison? Ah, não, não. Não, valeu. Tá de boa. Tô só procurando uma coisa que eu esqueci. Apogeu. Não, essa não tem oito letras, não, Tom. O que você tá fazendo aqui? Ah, 2004. Alguma coisa interessante? Devendo. Parece que a Marianne parou de pagar a dívida em outubro de 2004. Cinco meses antes daquela noite. Tessa, tudo bem se eu fizer uma busca rápida no Google? Meu celular tá sem bateria. Claro, mas seja rápida. Vou precisar do computador. Acampamento Campeões da Virtude. Pera. Quê? Foi isso que ela recomendou pro Tyler? Eu não sei o que dizer. Sinto muito, Tyler. Aham. Vamos ver qual vai ser a desculpa da Tessa pra isso. Vamos ver qual vai ser a desculpa da Tessa pra isso. A gente já viu o suficiente. É, a gente já tem uma boa noção do que rolou. Vamos falar com a Tess. Precisa de alguma coisa? Voltamos, com detalhes que podem ajudar a sua memória. Ah, é mesmo? Sim, é mesmo. A gente estava fazendo compras, e daí você apareceu ameaçando cobrar dívidas, exigindo que a Mary Ann falasse com você. Virou uma discussão. Vocês entraram no escritório e aumentaram o volume da música que dançavam o tempo todo. Cobrar dívidas? Jamais! Como se eu fosse algum tipo de agiota. Quando diz que isso ocorreu? Nossas memórias não têm etiqueta de data e hora. Não posso levar essas acusações a sério se vocês não lembram nem mesmo dos detalhes básicos. agosto de 2004. Foi quando ela parou de pagar as dívidas pra você, né? Agosto? Não, eu acho que não. Eu me lembro bem da ajuda dela durante a correria do verão. Tenho certeza que nunca brigamos por dinheiro. Sempre perdoei as dívidas da sua mãe. Vi as dificuldades dela. É? E você amava esfregar isso na cara dela, né? Alison! O que disse? Mocinha, eu ajudo os outros porque é a coisa certa a se fazer. Teriam morrido de fome sem a minha ajuda. E a gente agradece por isso. É que é um assunto sensível pra gente. Né, Alison? Olha, eu nunca disse que vocês discutiram por dinheiro. Disse que ela estava falhando com a gente e chamou ela de péssima mãe. Será que cansou do seu julgamento? Foi por isso? Eu realmente não faço ideia do que estão falando e eu nunca fui cruel com a Mary Ann. Fiz tudo o que pude pra ajudar. Pra ajudar todas! Mesmo quando ela brigou comigo. Mesmo quando ela gritou e cuspiu na minha cara. Mesmo quando ela... Mesmo quando ela não merecia. E que merda isso aí quer dizer? Fica calma. Olha... A gente sabe que você cuidou da gente. E... Muito obrigado. Mas eu preciso muito que você me responda uma coisa. Quando vocês brigaram, foi por minha causa? Sempre foi por muitas coisas. Ela estava tendo dificuldades com tudo no final. Você tentou convencer a Mary Ann a mandar o Tyler pra algum tipo de programa? Não. E é melhor irem agora. Tessa. Eu estou aqui pra descobrir se a Mary Ann tentou me matar por eu ser quem eu sou. Você entendeu? Sim, eu apenas... Então por que você não dá uma resposta direta? Eu... Eu... Realmente não entendo o que passou na cabeça dela naquele dia. E meu maior arrependimento sempre será não ter previsto aquilo. Olha, eu entendo que esse é um tópico sensível pra vocês dois. E fiquem gratos porque considero o perdão o mais importante em relacionamentos. Se você é tão justa, porra, por que largou a Mary Ann quando ela mais precisava? Não serei envolvida nisso de novo. Vão embora. Agora. Posso pegar nossas compras? Ah... Ahn... O Michael pôs tudo no seu porta-mato. Tá. Tchau, Tom. No que tá pensando? Eu tô só tentando entender tudo isso. A gente teria descoberto a verdade se você não tivesse ficado brava com ela, sabia? Você tá falando sério? Você pegou no pé dela o tempo todo. Não coloca a culpa em mim. Tá na cara que ela é culpada de alguma coisa e por isso ela não quer falar. Ai, aquela vadia hipócrita! Terminou? Falou tudo o que tinha pra falar? Desculpa por ter ficado brava. Só fico revoltada dela se fingir de besta daquele jeito. Ela sabe como isso é importante pra nós. Pra você. É... É, você tá certa sobre o lance da culpa. Ela não queria admitir o motivo da briga. Me faz pensar que eu era o motivo. Ela assustou com a conversa sobre o programa. Eu... Acho que a Mary Ann tava realmente tentando descobrir como me apoiar. antes de toda a merda que fez ela perder a cabeça. É, pode ser. É... Ela me defendeu, Alison. Ela ainda era doida da Mary Ann, mas... Ela me enxergou. Eu tô leve. É como se eu tivesse carregado um peso pelos últimos dez anos e... Agora ele sumiu. Eu... Tô muito feliz por você. Mas... Isso só abre uma nova caixa de Pandora, não é? É... Eu diria um container bem cheio. É... Que bom que o Ed tá esperando a gente. Ele conhecia a Mary Ann muito bem. E cuidou do caso dela. Ele mencionou alguma coisa sobre a investigação pra você? Não. Eu... Nunca perguntei. E tenho certeza que ele pensou que era melhor eu não saber. Acho que seria uma conversa de Jatá bem estranha. Pois é. Mas ele é um bom policial. Atento. Ele deve ter alguma coisa. Bora lá. Tchau.